Olá a todos, como estão? Espero que bem, vamos lá. Olha só, tem certas coisas, certas ocorrências em nosso cotidiano que nos despertam para as tais sincronicidades da vida, as mencionadas sincronicidades. Uma delas ocorreu comigo ontem e tem a ver com isso aqui, o filme Perdidos na Noite, ou Midnight Cowboy, o cowboy da meia-noite, filme maravilhoso do finalzinho da década de 60, com o Justin Hoffman e o John Voight, mais conhecido como Pai da Angelina Jolie. E por que me veio esse filme à cabeça numa corrente de sincronicidades? Aconteceu o seguinte, eu fui à academia e na playlist eu coloquei rock, havia ali um mix de bandas de rock, entre elas Fate No More, e começou a tocar Midnight Cowboy instrumental, que é a versão do Fate No More para o Midnight Cowboy do John Barry, cuja gaita se tornou uma das mais famosas do mundo. A versão do John Barry é fenomenal, intitulada também Midnight Cowboy, porque é uma música feita para o filme Midnight Cowboy, mas a versão do Fate No More também é incrível, cara, muito gostosa. Quem não conhece tão conferido, eu acredito que a maioria conhece. Então, o que é que acontece? Nesse filme, para quem ainda não viu, eu vou explicar. Conhecemos o Joey, John Voight, e o Hatzel, interpretado pelo Justin Hoffman. Esse vive de pequenos trambiques, e esse aqui sai do Texas para tentar ganhar a vida fácil com prostituição em Nova York. Eles se encontram, e um começa a tentar ajudar o outro para ganhar a vida fácil, porque são vagabundos, só que não tem almoço grátis. Não há almoço grátis naquele mundo em que eles habitam, e eles só querem a vida mansa. E se dão mal por isso. Os sonhos de ganhar a vida fácil do John, do Texano, vão por água abaixo, e o Hatzel falece ao final. Uma cena clássica e icônica dentro do ônibus para Miami. Uma cena que já foi até paraldiada pelo Seyfield, por exemplo. E no filme conhecemos a vagabundagem nova-iorquina, principalmente a vagabundagem que habita à noite. As aves noturnas nova-iorquinas que só querem vida mansa, só querem facilidade. E eu me recordei disso porque estava eu lá, como eu falei, estava na academia, tocou o Bindy Night Cowboy, me lembrei logo da versão do Joey Barry, me recordei muito do filme, que eu sou apaixonado por este filme. Então, pouco tempo após, isso já pela tarde, saindo da academia, conversei com um colega que estava tendo problemas com a obra. A obra não estava indo para frente. E o mestre de obra se queixou da falta de servente de pedreiro. Não está havendo uma boa oferta de serventes de pedreiro. Então, imediatamente, na cabeça de qualquer um se vê, ah, que bom, estão conseguindo melhores empregos. Empregos mais bem remunerados. Mas a verdade não é isso. É que os caras realmente estão desempregados, mas não querem trabalhar como serventes de pedreiro, porque não vale a pena sair de casa para trabalhar, para tomar sol e chuva, para pegar no pesado, se você tem diversos programas de renda mínima combinados entre si. Programas federais, estaduais, municipais, tudo para a formação de uma renda, de uma transferência de renda para pessoas. Um programa que seria essencialíssimo, mas eu percebo que está gerando, na verdade, uma grande geração, talvez a maior, da história de vagabundos. Porque os empregos estão aí, mas as pessoas não estão querendo. Estão querendo viver na mamata. E muita gente pergunta, ah, mas alguém quer apenas viver com os poucos trocados, quando poderia ter aqueles trocados do programa social e ter um acréscimo de renda, sim. As pessoas querem apenas aquele trocadinho ali, está tudo muito bom. Porque boa parte das pessoas se inclinam para vagabundagem, para preguiça. É assim que o mundo realmente funciona. Então não houve como eu não fazer essa associação. No mundo de Midnight Cowboy, eles se ferram, porque ninguém lhes dá o almoço grátis, por mais que eles queiram viver, habitar a miséria, viver na vagabundagem. Diferente do que vem acontecendo, não apenas aqui, mas em várias partes do mundo, onde postos de empregos não estão sendo ocupados, porque as pessoas realmente preferem a vagabundagem, desde que haja, ali, programas combinados de renda mínima, de transferências de renda, por menor que seja. É interessante quando o nosso cérebro, né, faz essa concatenação de informações, tudo em um dia acontecendo e chegando para a gente, uma grande sincronicidade. As sincronicidades da vida, o cara me falar dessa coisa de que nunca viu tanto vagabundo no mundo ao mesmo tempo. Ele me diz isso à tarde, quando na manhã eu tinha pensado na vagabundagem que eu vi em Midnight Cowboy, Perdidos na Noite. Enfim, era apenas um mero desabafo sobre isso, uma mera colocação sobre as sincronicidades da vida, e fica a dica de cinema. Midnight Cowboy, ou Perdidos na Noite, filme excelente em 1969. Acredito que deve ser bem fácil de encontrar por aí. Fico por aqui, um abraço a todos os colegas e até a próxima. Fico por aqui.